Música Vai aqui, vem aqui Beleza galera aqui, fala o over Tem mais vídeo JP Nossa, vai acabar com o meu tablet Vai, vai Começou? Começou Sai, sai Meu bugou, sai desse daí Não consegui entrar Sai daí Vai, 21 segundos Rápido 15 10 Dez De balão, na casa de balão você entrou, né? É, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Você tá me vendo? Não sei o que eu fiz Doinho A nossa intro, galera Acabou de ser postada Nem sei se postou Se foi postada a intro Ficou foda um pouquinho, né galera Vai dizer que não merece Vai dizer que não merece like Vai lá Que bom Eu vou mais adiantar Aqui é só uma coisa Acho que você tá invisível A bola de neve daqui é bugada, né? Outra Não sei o que eu fiz Não tem tempo ali dentro? Sim Da casa É, é muito bugado pra colocar do lado Tá? Eu vou mais pra frente Abre de costas Abre de costas Abre de costas o 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